E aí galera, beleza? Bartola na área com mais um vídeo, mais um gameplay. Hoje a primeira simulação aqui do canal, então é o seguinte, vamos jogar o EFA Champions League oficial no FIFA 19, exatamente, Bayern de Munique versus o Ajax. Pra galera que gosta do Bayern, né, que eu fico devendo muito trazer o Bayern aqui no canal, até mesmo porque a gente joga muito pés, no pés não tem o Bayern, né, apesar que a gente já colocou o Bayern através de, né, manualmente, mas não vem. Então nós vamos jogar aqui com o Bayern, no estágio do Bayern, tudo certinho, modo lendário. Vamos que vamos. Primeira partida da Champions League aqui no canal, primeira simulação de Champions, né. Já que o FIFA lançou esses dias, vamos lá. Eu cheguei lá que tá lá o Lothar Matheus, né, acho que é. Que legal o Monsaico, mano, nossa. O visual do jogo tá absurdo. Que da hora, velho. Que maneiro. O time do... Lewandowski e do Rames. Muito bacana toda a atmosfera da Champions League aqui no canal, aqui no FIFA 19. O Bayern tem cinco orelhudas, bordadas no braço esquerdo. O time já meio de alguns jogadores veteranos aí, já conhecidos do futebol aí, né, como o RJ Robben e o Frank Rieber aí. Uma potência do futebol mundial. Jogo pegado contra o time holandês do Ajax. Também um time já consagrado e conhecido por todos nós aí. Um dos principais times do futebol holandês. Lindo, cara, lindo, 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 lindo. Um espetáculo que está se armando aqui pro jogo. O gol do Rodrigo, Thiago Martínez, Rúmeros, Botenghi, Kimmich e Alaba. No gol. Neuer, o Anel Neuer, né. Me lembro aí. Da Alemanha. Ficou extremamente famoso e conhecido na Copa de 2014. Na Copa de 2018 não foram estar bem a Alemanha assim, mas... Veio de lesão e tal. O time do Ajax se posicionou. Tem o Huntelar, se não me engano, um bom jogador, perigoso. Ou eu estou viajando? Vamos ver a escalação deles agora. Huntelar, exatamente, comisa 9. Dejong. Tadik. Molheiro Onana. A bola... Já começa o jogo. Começa o jogo com beleza. Legal que a torcida começa a trabalhar junto. Já começa dando... Primeiro erro do Bartola. Cuidado. Ele segurou ali o Romance Rodrigues. E o Robben, que é rapidíssimo. O Rodroli foi derrubado. Diz no Kizanada. Vamos lá. O Ajax trabalha muito bem. Abriu espaço. A bola passa direto. Primeira investida do time do Ajax jogando com muita qualidade. Passou direto na frente ali do Mario Noir. Não passou na frente, o Mario Noir defendeu. Vamos focar então. Vamos focar. Espanteio. Tira daí. Opa. Ô professor. Foi nada não? Beleza. O Jardim está... Mil por hora, hein? Boa. Bote perfeito. Ramos Rodrigues na velocidade. Passou ali. Ribery. Vai Ramos Rodrigues. Tem velocidade. Tocou para o meio. A bola. Defesa. A torcida vem junto, hein? A torcida vem junto. Galera que torce pelo Bayern aí. Animação total aqui no canal. Comenta aí. Que eu sei que eu estou levendo para vocês o jogo Dubai. Ombro a ombro. Ombro a ombro. Vem que é nosso. Não. Cometi o erro mais grave que pode acontecer no futebol. É dar um passe para o meio da defesa. Dá um passe para a própria defesa. Para o meio da defesa. Pela frente da defesa. É um erro fatal, meu irmão. Não salvou aqui. A gente está com nóis no gol. Se não, eu estava ferrado. Já estava um a zero. Oh, ele está bem fora do perigo. Bola para o Lewandowski. Tinha todo recuado, meu irmão. Aí complica. Bola para o Bayern. 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 Ai, caramba. Ele volta para ele. É perigoso. Capricha, Bartó. Tentei botar com o Rosco. A bola não foi, meu irmão. Não faltar esse time que está muito preso. Legal como é fluida a movimentação do jogo, né? Bem concentrado ali no meio. Por enquanto. Zero a zero. Essa é a parada do momento. É a parada do momento. Chega, 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 chega. Oh, pô. Boa. Vai com o Robinho em parte. Vai com o Robinho em parte. Vai com o Rontelar que está na boa fase do Rontelar. O jogo está bem truncado, né, cara? Ninguém não deixa jogar ninguém. Segura a marcação. Legal quando a câmera aparece de cima do jogador. A gente consegue ver os detalhes com muito realismo, né, do jogo agora. Pelo amor de Deus, né, professor? É falta. Cartão amarelo, acho que fechou um pouquinho ali. Vamos ver de volta. Uma pequena matada de jogada. Muito legal ver aqui o estágio do Bayern de Múnich, todo trabalhado na Champions. A bola vem para a área. Vem o Robinho. Olha o Lewandowski. A bola boa, hein? A torcida vai para cima. Vai ser o goleiro. Pode ser o gol. Pode ser o gol. Pode ser o gol. Daí ele não perdoa, filho. Ele não perdoa. Aí ele não perdoa. Olha o gol do Bayern de Múnich. Polonês. Lewandowski. A torcida vai o delírio. Uma fugidinha, né, mano? Aí deu mole. A gente não perdoa. Como está no modo lendário, eu fui bem cauteloso, né? Esperei o goleiro ver a reação do goleiro, porque às vezes eles pegam. Então eu esperei ele sair o máximo. E aí você vê as expressões faciais, né? Até quando enruga aqui a testa, né? Tudo, né, cara? Absurdo, absurdo. Muito legal. 1x0 para o Bayern. Gol do Lewandowski. Que é os 45 do primeiro tempo. Para começar esse segundo tempo naquela tranquilidade. Beleuza, Beleuza. A torcida está fazendo o seu trabalho e a gente está fazendo o nosso. Muito bacana ver toda a atmosfera do jogo. Claro que o time da Jaca chegou duas vezes com muito perigo. Noir salvou a gente. Mas vamos para o segundo tempo. Acho que dá para fazer mais. Depende do caso, é claro. Está no lendário. Boa. Não perdoa. Eu apertei um pouquinho mais forte aqui no botão X. E não perdoa. O Robinho só fazendo jogadas boas. O cara foi na bola, filho. Caraca, você não tinha sentido falta. O Robinho, mais uma vez, com a bola dominada. Ganhando a jogada. Kimmich. Olha a bola para a área. A caminhada do outro. E a defesa do goleiro. Que bola, filho. A primeira substituição do jogo vai vir do... E vai tirar o Huntelar, mano. Caraca, tirou os principais jogadores aí. Tirou um atacante, botou outro. Quase que sai o segundo, hein, galera. Muito pouco. Olha que bola bem trabalhada. A gente tem o Ligues para a área. Ali foi o Charles e o Robinho. E a grande defesa do goleiro. Segura, segura. Marca, marca, marca. Segura a marcação. Vamos lá, Alaba. Mesela Baturbiu na jogada, Baturbiu. Dormiu no jogado. Jogão, galera. Jogão. Mais uma substituição. Para o time do Ajax. Donovan Debyck. Algo disso. Não pode furar ainda. Não pode furar ainda. Olha, bola de voleio. Que isso, filho. Meteu um voleio aí. Bonito. Muita qualidade aí. O time do Ajax, do time holandês, hein. Fica esperto. Olha que visão bonita, velho. Olha que visão bonita do campo, do estádio. Mais uma vez, quentei jogar com o Robben. A bola é nossa. Fui transferir ali a imagem para a torcida. Sei que houve ali. Quase que trava o meu jogo. Qualidade, tranquilidade. Um time forte, rápido. Ramiz Alquiligas. Alaba. Nossa. Meu pai. Não foi nossa, não. Então agora é. O Ribeirinho está meio... Vou dar as pé no Ribeirinho. Vamos lá, Ribeirinho. Caraca, o cara deu um passe preciso. Fira daí. Fira daí. Está na hora de fazer a substituição, só que o cara não está dando gás, mano. O cara não tem tempo de respirar. Vai que é nossa. Vai trazer o Rafinha para o jogo. Escanteio é meio esquisito, escanteio, hein. Mas tudo bem. Meio esquisito de novo. Tira daí. Vai sair. Vai lá. Bola do Hummels. Vou mudar aqui rapidamente aqui. Eu vejo que o Ribeirinho está... Travado o Ribeirinho. Vou botar aqui... O... Vamos botar o Coma. E vou tirar o Lewandowski. E vou deixar aqui o Thomas Miller para brincar um pouquinho... No jogo. Será que dá tempo, né? Será que dá tempo? Olha que bola. Olha que bola. Olha que bola para a chegada. Olha que boa a chegada. Agora pode ir embora. Agora pode ir embora o Lewandowski. Pode ir para... Pode ir embora para casa. Pode ir para o Vestiales. Descansar. Segundo gol dele. É legal quando tu pega a bola, cara. E tem uma ótima oportunidade de gol. E a torcida começa a gritar mesmo. Muito bom, cara. Isso é mais legal de tudo. De tudo. Mais uma vez. Tirando do goleiro. Segundo gol aí. Do polonense. E ouve só a torcida. Ouve só a torcida. Que barato. Com a memoração. Eu apertei aqui o B, né? O B no conteúdo da Xbox. Robert Lewandowski. E aí, ó. Acabou de comemorar e vai sair, né? Não ficou meio bolado? Não, não. Ficou bolado não, meu. Tem que descansar. A torcida como é que está legal. Entrou Thomas Miller no jogo. Final do jogo, né? 86 já, né? Não evitar uma lesão, alguma coisa? Ah, cadê a defesa do negócio aí, filho? Você pode ver que está no lendário. Então, você pode ver que eles conseguem chegar com muita qualidade. Olha como é que bola, que jogada bonita. Ele tocou para o meio. O cara chegou já batendo. Bela jogada. Bela bola para a área. Via. Bela bola para o gol. Neuer abre o tempo. O extra time. A jogada do gol que a gente fez também foi fantástica, né? A jogada do segundo gol foi muito bem elaborada. Bom, galera, terminou. É nóis. Mais uma vitória no modo lendário. Mais um belo jogo aqui no canal. Olha que delírio a torcida. Que barato. Muito show isso aí, cara. Neuer foi gigante. Jogou muito. E aí está o cara do jogo, sem dúvidas. É ele, sem dúvida nenhuma. Duas tentativas, dois gols. Fatal. Robert Lewandowski. Muito da hora. Já vou ver aqui, ó. Qual o próximo vídeo que eu vou gravar. Deixa eu ver aqui. Jogos de terça-feira. Já estou vendo aqui. Qual vai ser o próximo que nós vamos gravar. Vê aí. Deixa eu ver se dá para ver. Manchester e Valencia. Vai ser um jogão. Vai nesse amanhã também. Olha só as jogadas. Enquanto isso. Já estou dando spoiler aqui do vídeo que eu vou gravar. Então quem ficou até o final sabe qual vai ser o próximo vídeo que vai acontecer aqui nas simulações de Champions League aqui no canal. Então, olha só. Aquela foi a jogada do gol. Eu dei um zigue-zague porque o goleiro não saía. E como ele não saía, me preocupou. Porque aí fica difícil de você ter uma magnitude. Eu esperei até o último segundo. E aí aquele... Aquele voleio, né? Galo voleio, mas... Não adiantou. E aí está o gol do Lewandowski naquela fugida. Eita, o jogador lá está se atrapalharam. Tropeçaram entre eles. E aí é caixa, meu irmão. E aí é caixa. Comemoração meio estranha aí do Lewandowski. Está valendo. Foi aquela bala jogada do jogador. Do Ajax. Cima do Neuer. E é isso. Despeço de vocês até o próximo vídeo. Conto com vocês nos likes, nos comentários e nos compartilhamentos. Valeu. É nóis. E até o próximo. Já estou para gravar aqui. Já vou até mostrar. Olha, quem não viu. Bem, dá para ver aí. É Manchester e Valência. É por aí. Valeu. É nóis. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.